E aí pessoal, tudo bem? Que o nosso cérebro é impressionante, eu não preciso nem falar porque todo mundo aqui já sabe. Mas o experimento que eu estou trazendo hoje vai te deixar ainda mais impressionado porque você vai ser capaz de alucinar sem usar nenhum tipo de droga ou sem ser hipnotizado. Alguns anos atrás, o psicólogo italiano Giovanni Caputo publicou um artigo no jornal científico Perception que falava sobre uma ilusão que seria capaz de fazer uma pessoa alucinar olhando seu próprio reflexo no espelho. Só isso. Obviamente, como eu sou muito curioso e adoro esse tipo de coisa, lá fui eu fazer o experimento. E galera, sem brincadeira, eu fiquei de cara com o resultado. Menos de um minuto depois de eu ter começado o experimento, eu estava lá me olhando no espelho e eu comecei a ver meu rosto como se eu tivesse mais de 80 anos de idade. Não estou brincando pessoal, foi realmente muito louco. Passou mais um pouquinho e as feições do meu rosto começaram a mudar. Era como se aquele ali repletido no espelho não fosse mais eu. Como eu falei, não estou de brincadeira, foi realmente uma experiência muito louca. Eu não quero ficar falando muito sobre o que eu vi para não influenciar o teu resultado quando você for fazer aí na tua casa. No experimento oficial, eles utilizaram 50 pessoas e os resultados foram bastante variados. E aí, será que você vai conseguir ver a mesma coisa que eu vi? Não esqueça de voltar aqui para me contar, fechado? O experimento é muito simples e ele funciona da seguinte maneira. Você deve ficar de frente para um espelho grande a uma distância de aproximadamente 40 centímetros. Em um cômodo iluminado, apenas por uma lâmpada fraca, posicionada atrás de você. O autor do experimento sugere que você use uma lâmpada pequena de 25 watts, igual a essas lâmpadas pequenas, bem fraquinhas de abajur. Marque 10 minutos no timer do seu celular e comece a olhar fixamente para o seu reflexo no espelho. Evite piscar muito e mantenha o foco apenas na imagem do seu rosto. Só isso. Como vocês puderam ver, o experimento é bem simples e realmente vale a pena tentar ir na sua casa, porque ele é muito legal. Mais uma vez, não esqueça de voltar aqui para me contar como foi seu resultado, fechado? Pode ter certeza que eu vou adorar ler. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Eu não tenho a menor dúvida que eles também vão curtir essa experiência. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?